E aí galera, beleza? Vou fazer aqui uma final aqui agora LSGZ contra Pânico WPT Que eu não sei o que é que significa Aqui tá a data Do torneio E a comunidade é a nossa, beleza? Aqui no jogo Onze Das quartas de finais A princesinha e o Pânico A princesinha foi desclassificada Porque estava Estava não, porque ela Mandou o cara, né, TNC E chamou o cara lá De não sei o que e tal Porque o jogo tava muito lento E etc e tal Só que lembrando que o VMZ Já estipula um tempo determinado Pra cada jogador E mesmo que você fique só olhando pra bola É uma opção de jogo Embora não seja muito legal Mas é uma opção de jogo E é uma opção que o VMZ dá Agora se ninguém não tem paciência Paciência pra isso, né? E a gente segue aí cumprindo as regras E o armadilhão está de parabéns Porque é exatamente o que eu espero De cada horto Que cumpra as nossas regras, beleza? Xingamento na sala E na mesa Nem pensar Tranquilo? Então vamos lá Então vamos lá pra Então vamos lá pra final Vou chamar aqui o adversário Vai estar aqui na mesa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos ver o que é que vai acontecer, hein? Vamos lá. 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 Vamos lá.